Agora eu vou trabalhar com o som do contratempo. Eu vou dar uma outra leitura rítmica para o meu movimento. O som do contratempo que eu vou trabalhar hoje é o som mais simples do contratempo, que é o som do contratempo central. É em vez de trabalhar com pum, 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 pum. É trabalhar com tunks, kituns, 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 kituns. Então, eu vou fazer a mesma ação, só que a gente vai trabalhar, vai ter uma sensação de aceleração corporal. A gente não vai acelerar a música, a gente vai acelerar o corpo. Porque eu vou dar uma interpretação agora, pisando também o som do contratempo. Vamos ver como é que ficaria esse cruzado no som do contratempo. A nossa ideia é combinar a figura aberta com a figura cruzada. Então, teoricamente, é fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou combinar a figura aberta com a figura cruzada. Certo? Vamos pensar na mesma ação? Na mesma ação. Figura aberta, que é a figura do balanço, e a caminhada. Só que eu vou fazer uma interpretação de contratempo. Em vez de bater um, dois, três, eu vou bater um e dois. Epa! O que mudou aqui? Eu usei só dois pulsos de música para fazer o movimento. Em vez de usar três pulsos e desenhar a figura completa do balanço para entrar na caminhada, eu só fiz dois pulsos de música. Eu tenho dois pulsos de música para realizar o mesmo movimento. E aí E aí